Alexandre Ascioli, Gi, tenho problemas em me comunicar com algumas pessoas, o que posso fazer? Alexandre, você falou pra mim que é com algumas pessoas, qual tipo de pessoa você tem problema em se comunicar? Por exemplo, Gi, eu tenho problema em me comunicar com pessoas que eu não conheço. Bom, então com quem você já conhece, você se comunica bem. O que você pode fazer, uma estratégia da psicologia é usar da generalização. Qual é a estratégia que você usa pra conversar com quem você já conhece? E usa essa estratégia pra quem você não conhece. E como eu gosto de dizer, traga à tona a sua melhor versão. Pra você conquistar, conversar com pessoas, você precisa trazer à tona a sua melhor versão. Sua versão mais simpática, sua versão mais criativa, sua versão mais divertida. Não a sua versão rabugenta, a sua versão crítica, sabe? A sua melhor versão. E em especial, se for o caso, pra conhecer pessoas novas, faça perguntas. Muitas pessoas têm dificuldade em conhecer pessoas novas. Ai, como é que eu falo? Como é que eu pergunto? Como é que eu chego? Chega e começa ali um papo simples. Fala, oi, tudo bem? Eu sou o Alexandre. E aí, se tiver, por exemplo, num ambiente profissional, sei lá, é um evento corporativo. Fala, que bacana, você trabalha onde? O que você faz? E aí você começa a bater um papo fazendo perguntas. Pessoa te respondeu algo, fale do seu também. Não tipo um inquérito, uma pergunta atrás da outra. As pessoas adoram falar sobre elas mesmas. Combinado?